Eu espero que meus pais não estejam na live agora, senão minha mãe vai ficar puta, amigo. Emílio, estiver assistindo aí, cara. Te amo. Vou expor. Minha mãe, assim, é... Uma das coisas que a gente falou lá no começo desse papo aqui é que a relação é totalmente desbalanceada. Minha mãe, ela tem um puta de um cagaço do meu pai. Todo mundo, na verdade, em casa tem um puta cagaço. Porque o meu pai é aquele cara, mano... Quando ele fica puto de um bagulho, ele fica muito puto. É um cara, assim, difícil até entre elas. É um cara, gente boa pra caralho, um puta bom coração. Mas é um cara, mano, difícil. De opinião, né? De opinião. De opinião. Pô, voz impostada. O jeito que ele... Os empregados que trabalhavam em casa da minha infância, toda a minha vida, todos tinham muito medo do meu pai. Muito. Um cagaço extremo. E aí, todo mundo, assim, até a mulher dele também... Pô, ela tem coisas que ela, mano, não fala porque ela evita ao máximo a fadiga com ele. E aí, ela... Meu pai não gosta que, tipo, bebe de dia de semana e tal, que bebe sozinho. Ele é um cara de beber. Ele pode beber sozinho. Ele senta lá. Eu vou sentar aqui, tomar um uísque aqui. Vou até, inclusive, expor mesmo. Quando ele bebe, ele bebe e tal. E não, mas quando a gente bebe, é meio chato, entendeu? Ele, pô, e aí, filhão? Baby, você tá bebendo? Tô tocando o meu uísque. Lê na terça-feira, aqui, ó. Duas e... E ele lá, com o copo de uísque. Vai dormir, é, ele rodando o copinho dele. Pior é que exatamente isso... Aí, mano, minha mãe, quando ela ficava beba... Tinha uns dias que ela tava num apartamento e meu pai tava na grama. Meu pai não tinha chegado. Mas que meu pai ia chegar ou que existia a possibilidade de meu pai chegar e ela não sabia direito. E ela tava bebaça. Era um dos aqueles dias que, mano, minha mãe tava chapada. Pegou lá nos uísque e ela ia tomar umas... E aí, mano, o apartamento que a gente tem, a porta, quando ela abre, ela faz um barulhinho muito específico. É. Que, mano... E aí, tipo, já tava... Eu, meu irmão e ela em casa. E a gente começou a brincar que o pai tava chegando. E aí, ela tava lá, sei lá, montando o quebra-cabeça. Ela fica ali na sala, ela monta uns quebra-cabeça. Ela entrou na brisa de montar o quebra-cabeça. E aí, a gente pegou pra trolar ela. E aí, meu irmão, ele só... Ele tava do lado de dentro do apartamento, só que ela não tava vendo. Então, ele abria a porta e fazia aquele... Aí ele... Baby. E aí, ele imitava igualzinho. Aí, ela chorava. Ela ficava, tipo... Não, é ele mesmo. Não, por favor. Não, chura. Aí, ela chapada, assim, cortando a brisa da coitada, mano. E a gente fazendo isso inúmeras vezes. E eu chorando de rir, velho. Porque toda vez ela caía, tá ligado? Ele fazia de novo. Aí, ele... E aí, baby? E aí, ela... Não, agora aí. Não, não é possível. Aí, ela... Você de novo. E ficava... Mano, é que minha mãe, vocês precisam conhecer. Ela precisava, inclusive, estar aqui agora. Seria maravilhoso. Porque aí, vocês iam ver a... Pô, por que você não trouxe ela? Por que eu não trouxe ela? Por que você não trouxe ela? Já estou arrependido. Baby? É você. E ela fingindo, tipo, não tá a bebá, assim. Então, ela travando a língua... É o baby? Hã? Sério isso? Não. Aí, Emilinho, você de novo? Aí, voltava o bebê. Olha, peraí. Deixa eu dar mais uma aqui. Ai, que bom, então. Aí, do nada... E aí, baby? E, mano, toda vez ela mesma cai, velho. Porque é muito parecido o timbre de voz. É porque é muito parecido. É o que eu falei. Eu tava escutando uma vez. Eu falei, ué, é o Emilio? Não, não é o Emilio. Deixa eu ver se eu tenho um áudio dele pra colocar aqui. Espero que ele não esteja falando nenhuma bosta, né? Ele falando, ô, meu, porra, deixou a cueca aqui em cima da cama, cara. Puta, não manda muito áudio. Meu pai, por exemplo, nunca me mandou um áudio. Ele é um cara que nunca... Ele é só o texto. Ele é só o texto. E ele vem... Fala, Edu, duas exclamações. Ele escreve padrão, assim. É um cara... Você fala que loucura que eu higiene. Mas ele é um cara padrão. Ele faz o... Sempre é duas exclamações. Aí ele joga pra... Ele põe... Fala, Edu, duas exclamações. Aí joga pra... Joga um negócio pra ir embaixo. Beleza, filhão? Duas interrogações. É tipo duas pra tudo. Não tem emoji, não tem nada. Não tem emoji nunca. O meu sempre três. Nunca teve emoji. O meu sempre três pontinhos. E nem áudio. Sempre tem três pontinhos. O dele é dois. Não é uma coisa. O... E essa... Quando rolavam as reuniões lá... Vamos ver, ó. Se falando comigo, ele imita o meu pai. Porque eu tenho a teoria de que ele tem um faledor. Muitas vezes eu olho e falo... Mano, sério... Eu já falei até... Eu só falo isso agora porque eu já falei isso pra ele. Eu falo... Sério que você tá imitando o pai em casa? Mano, não precisa fazer essas coisas, não. Que é realmente... Mano, deixa eu te perguntar. Ó, comigo ele é mais de boa. Ah, mano. É, você tá... Aí na rádio lá. Tinha uma chance lá na grande da gente ter nossas cartas de Magic. Eu não sei o que... Cartas de Magic. De Magic. O cara voltou a procurar cartas de Magic. Quantos anos ele tá? Doze? Voltou pra... Não, porque você tá ligado que uma carta... Se você tiver uma carta específica... Cara, vale uma grana. Vale mais de 100 pau. Tem carta que vale mais de 100 pau. É, eu rasguei todas. Como era criança idiota. O cara me pergunta... Nossa, eu também. Rasguei não. Alguém roubou essas porras. Alguém roubou essas porras. Eu não rasgava. Igual o Tazo. Eu tinha todos. Cadê os Tazo? É. Álbum de figurinha. É, álbum de figurinha. Onde deve estar? A única coisa que eu sei onde está é meus Cavaleiros Zodíaco, que eu tenho. Tá todos guardadão lá. Eu tenho. E os meus Playmobil. Tem os Playmobil guardados ainda.